Eu preciso perguntar isso, porque é uma crítica, né? Não só de vocês e o Dremate, mas essa coisa que existe em Jiu-Jitsu, exatamente como você passou de mudar a equipe, né? De trocar a equipe. Porque você tem essa tradição em Jiu-Jitsu, que você é formado por um mestre e você tem que ter lealidade, você tem que ficar com eles, até ficar preta. Mas, na verdade, essa não existe. As pessoas mudam a academia o tempo todo, né? As condições mudam, elas têm que mudar a cidade ou o bairro diferente, ou pode ser a minha coisa, né? Mas uma crítica sobre o Dremate e as outras equipes que têm, vamos dizer, equipes de competição fortes, né? Conhecidos, vamos dizer, tipo o Mendes Brothers, tipo o Atos. Todo mundo tem essa mesma crítica, que é, ah, você está roubando atletas das outras equipes. O que você fala disso? Então, o que acontece, né? Eu entendo a mágoa deles, eu entendo toda essa fala que eles usam, né? Mas eu acho que assim, ó, acho que um negócio ruim do professor é o seguinte, ele começa a ajudar o atleta, ele acha que o atleta é um produto dele, né? Tipo, ah, eu paguei a primeira compra dele, ele tem que ficar comigo aqui até o final. E eu acho isso aí que é um negócio muito grave, né? Porque assim, as pessoas têm sonhos, né? Tipo, vou te dar o meu exemplo. Imagina se eu tivesse ficado em Bangu e a minha carreira não tivesse dado certo. Tipo, eu não teria ajudado a minha família, eu não teria construído o projeto, eu não teria realizado meus sonhos. Então, é... E também tem um ponto, né? Se o atleta saiu, é porque ele acredita que no outro lugar vai ser melhor para ele. Então, o cara que tem academia, ele precisa também, putz, se o cara saiu é porque eu não estou entregando para ele o que ele está esperando. E assim, o jiu-jitsu hoje em dia não é profissional. Hoje tem academias que fazem milhões por ano. E a mensalidade é cara. Hoje isso virou business, virou um negócio. Então, as pessoas têm que entender isso também. Que hoje em dia tem evento que paga 100 mil dólares. Evento que paga 10, 20 mil dólares. Então, isso faz parte da profissionalização. Em outros esportes... Em outros esportes isso acontece. Você vai pegar o futebol? Isso acontece. Pega o basquete? Isso acontece. Então, estamos falando de esportes profissionais. Então, se a gente não abrir a mentalidade e entender que esse é o caminho, isso aqui vai ser um esporte de amador. E eu acho que a nossa briga não é querer fazer isso diferente. Eu acho que as pessoas precisam ter cuidado na maneira de sair, na maneira de como falar, de como fazer. Mas também por existir uma crítica muito grande, na hora da saída é sempre muito difícil. As pessoas reclamam muito, né? Tipo, ah, mas e o professor que o formou não ganha nada? É só ele fazer um contrato, como é no futebol. Se você quer contratar, tirar o time, tu tem que pagar. Mas o porquê eles não podem fazer um contrato dentro de jiu-jitsu? Porque eles não dão quase nada. Então, eles ficam nessa. Então, eles preferem botar a culpa nos outros do que enxergar o que eles não vêm fazendo bem feito. O que eles não estão fazendo. Então, assim, eu já me liguei muito para essas críticas. E hoje em dia, eu não ligo mais, né? E também é... Eu sei que tem muitas equipes que devem ser magoadas comigo, né? Por trazer alguns dos seus atletas. Mas no final de tudo, eu espero que eles vejam também que a gente está colocando o esporte em outro nível, né? Tipo... Quantos atletas que param no meio do caminho? Sabe? Tipo, acho que às vezes o cara tem a mentalidade Ah, fica aqui comigo. O cara prefere que ele fique com ele até o final. E o negócio não dê certo do que ver o cara feliz em outro lugar, em outra equipe. Em ver ele crescendo. Então, é como eu falei no começo, né? Eu entendo essa mágoa. Eu acho que isso só vai mudar... Está mudando a partir dessa geração, né? Que foi os Mendes que começaram a fazer. A Atos. Porque a mentalidade do jiu-jitsu ainda é a mentalidade antiga, né? É do pessoal mais velho. Então, hoje em dia, essas trocas de equipe, elas estão se tornando cada vez... Está se tornando algo normal. O pessoal está entendendo o que é o crescimento do jiu-jitsu. E também acho que tem muito lado do ego, né? Que talvez em 10 ou 20 anos, essa prática vai ser... Vai ser normal, né? Como você falou. Com certeza, com certeza. Tem para mim que daqui a um tempo vai começar a ter contrato. Porque a parte da competição... Hoje em dia existem atletas que vivem de competição. Antes não tinha. Então, isso aí é uma prova que o jiu-jitsu está se profissionalizando. Então, eu acho que lá na frente vai acontecer. Da equipe dar uma estrutura para o atleta... Posso ser que ele pague até salário para o atleta e coloque o contrato nele. Então, assim... Ah, muita gente fala... Ah, mas aí perde a parte da... Da lealdade do jiu-jitsu, da filosofia. Mas também, tipo assim, muita coisa mudou, né, cara? Tipo, hoje em dia você... Para tu treinar jiu-jitsu, tu tem que comprar o seu kimono, você tem que... O negócio virou, é claro, tem toda essa parte disciplinar, tem tudo isso. Mas está cada vez mais visas, né? Então, as pessoas precisam... Alguma coisa entre as diferenças... É, você tem um esporte e tem a arte marcial, né? E talvez essa maneira de pensar é da arte marcial e não é do esporte. Claro, com certeza, com certeza. Você tocou aqui num ponto muito importante, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam entender isso. Existem dois tipos de praticante, né? O praticante que está praticando o esporte, que é o competidor. E o praticante que está fazendo a arte marcial. E essa é uma ideia que a gente tem aqui do Dream Art, né? De fazer um time 100% focado para a competição. 100% focado em competição. E também na parte da capacitação, né? Porque assim, a gente vê muito atleta que pega a faixa preta, compete, compete. Depois o cara se perde. Tipo, é o que o Fábio Gujó até fala, né? Tipo, a gente se prepara para lutar, né? Normalmente. São poucas pessoas que se preparam para dar uma aula. Para saber gerenciar uma academia, né? Porque aí você tem que começar a mexer com dinheiro. Tem que começar a mexer com números. E normalmente a academia de jiu-jitsu, ela não te ensina isso. Tu vai aprendendo na marra. Então a gente também tem esse cuidado aqui. De tentar ensinar eles de alguma forma. Igual agora, os nossos atletas estão tudo... Entre faixa marrom e faixa preta, eles estão fazendo o curso do Fábio. Naquele disponibilizador, o viver de jiu-jitsu. Que é do Fábio. Ah, que legal. Então a gente tem essa preocupação com os atletas, né? Porque se o atleta ficou com a gente até a faixa preta dele. E depois ele tem que viver a vida dele. Se ele não foi bem sucedido, eu acho que existe uma parcela de culpa nossa, né? De não ter preparado ele da melhor maneira possível. Então a gente também tem essa preocupação aqui com eles, né? Em fazer ele enxergar um outro mundo também. Porque a competição é muito curta, né? Tem três anos que eu peguei a minha faixa preta. Eu me vejo mais cinco, seis anos competindo. E tipo, passa rápido, né? Passa muito rápido. E depois, e aí? Eu não vou competir mais. O que eu vou fazer da minha vida?